E aí, galera! Boa noite! Esse é o nosso curso de imitações. Esse curso de imitações, na verdade, é um intensivão pra vocês chegarem mais rápido a tantos personagens. Aqui a gente tem um bonezinho, uma peruca, tem algumas coisas aqui que vão nos ajudar hoje na nossa aula. O que vocês precisam de balanços? Simples. Começar, colocar uma roupa colorida, um tênis colorido, uma meia tacanela escrotamente, tá vendo? Bem escrotas, tá carinho. Um bonezinho, essas hélices assim de pirocópio, que eles espirulizam, que eles pegam em qualquer lugar. A perninha, tá com vontade de fazer xixi. Aí, ó. A mão, o que vocês fazem? A mão, ó. Imita, isso aí, velho. Isso aí, velho. Isso aí, ó. Como se estivesse cheio o lugar. Tá cheio, tá muito cheio. Minuto, fora da perna. Pra poder juntar tudo, ó. Tá cheio, tá cheio, velho. Tá cheio. O principal agora é o bico. Galera, vou botar o boneco pra vocês verem mais ou menos pra ficar com a pressão, né? É isso aqui, ó. E... Espectorando. Vamos lá, todo mundo. Vai de novo. Vamos todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Isso. Agora. Isso. Agora junto. Isso aí. Muito bom, velho. Você vai ser um ótimo professor no nosso curso, no próximo curso. Agora é só juntar tudo, velho. É isso, galera. É isso, galera. Esse é o Sérgio Malandro, valeu? Nossa segunda imitação de hoje vai ser o Agnaldo Timote. É só botar o blazer. Pode ser o azul, a maior fluorescente, como vocês quiserem, tá ok? Então, ó, vocês podem brincar um pouco também, ó, sem pescoço. E tem que trocar aí pelo B. Simples. Tem pelo B. Fala aí comigo, ó. O que vocês podem fazer também? Esse é o personagem do cara, que vocês podem evoluir. Evoluir o personagem. E vocês fazem, dão um muro tranquilo, beleza? Que o personagem tem evoluído. Falou. Temos agora o Silvio Santos Detalhe galera, o dinheiro faz o aviãozinho Faz o aviãozinho que ainda comeu, que o jogo ficou uma bosta O dele fica também, mas o jogo ficou uma bosta Começa aqui no ombrinho, vamos lá com o dinheiro, no ombrinho Isso aí, agora ajuda com a mão Pose, como se tivesse com o ombreira E vai na interação Má, oê Má, má, oê Para no ombrinho, não para não Má, oê Má, oê Ha, oê I, 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 i E sim, não esquece Faz o aviãozinho escroto e toca galera Taca o aviãozinho escroto Pronto, esse é o Silvio Santos Então, beleza, mais um personagem Se tiver um pouco de poder A gente consegue fazer Tá Já volto Entenda Pedacinho de carvão A blusa Tenta um pouquinho, o rosto E fala, doa o coração na voz Entenda E fala merda Começa a falar merda Mãe de merda e fala muita merda mesmo Que aí você constrói o personagem Entenda Todo curso A gente tem um personagem porêmio É mais uma brincadeira Para dar uma descontraída aqui com a gente Eu vou fazer um personagem para vocês Quero que vocês descubram quem ele é Uma coisa simples Eu vou só fazer uma ensinação E vocês tem que descobrir quem é Valeu? Então, ticos, quem é? Quem é, ticos? Ah? Quem é? Ha! Voar Professor, foi pra inventar o político Não, esse aí é um curso intensivão Que você tem que fazer lá em Brasília São quatro anos de curso É um curso específico Aí você se forma em safadeza Corrupção 171 E cara de pau Valeu? O que passa, cabrão? Dotsap E aí O que passa, cabrão? V止ap Certo 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 Obrigado.